Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, todo mundo aí quer o Shibarium, Shibarium o mais esperado aí, projeto da Shiba Inu. E aqui a gente tem uma notícia sobre ele mesmo, o Shibarium, galera. Pra quem não sabe, Shibarium é o projeto aí da Shibarium que vai revolucionar o mercado financeiro aí, chegando, atuando na rede Ethereum, deixando as taxas de transações muito mais baratas. E a cada transação que acontecer dentro do Shibarium, na rede Ethereum vão ser queimadas Shiba Inu. E o desenvolvedor falou que pode ser queimadas mais de 100 trilhões de Shiba Inu por ano. Ou seja, eu acho que vai ser até mais por causa do número de transação que vão cada vez aumentar o passar dos anos. E eles fizeram o cálculo de acordo com as transações de antes, do ano passado no caso. Então, Shibarium vai vir explodir aí, o preço da Shiba Inu vai chegar a um dólar com o Shibarium. O Shibarium, o metaverse da Shiba e o ShibaSwap, que são aí os projetos que vão fazer essas queimas brutas, viu galera. E o Shibarium Testnet pode estar chegando mais cedo aí do que o esperado, de acordo com os detentores aí da Shiba Inu. Os desenvolvedores aí do Shibarium Unification afirmaram anteriormente que poderíamos ver a primeira versão pública em algum momento do terceiro trimestre de 2022. Pra quem não sabe, o terceiro trimestre de 2022 acaba em setembro. Isso mesmo, em setembro, exatamente no mês que a gente está agora. A gente está em agosto, o próximo mês já é setembro. Então, a gente tem aí uns 45 dias, 60 dias aí que a gente está no dia 13 ainda, né, pra chegar o Shibarium. E o projeto Shiba Inu é um dos mais esperados aí até o momento por toda a comunidade da Shibarium, a comunidade das criptomoedas, comunidade aí pelo mundo lá fora de investidores. Isso mesmo, Shiba Inu tá aí ganhando mais visibilidade que qualquer outra criptomoeda esperando aí esse projeto do Shibarium, beleza? No entanto, após aí postagens recentes da unificação em relação ao lançamento do beta, os acionistas conseguiram identificar uma data mais clara aí pro Shibarium Testnet. E aqui está quando o Shibarium Testnet deve ser lançado, ou seja, o teste do Shibarium, né? E galera, antes de eu ler o dia pra vocês aqui, se você gosta de Shiba Inu, tem Shiba Inu na carteira, já se inscreve no canal aí pra fazer parte da comunidade Shiba Inu aqui no Brasil, beleza? Deixa seu likezão também aí pra ajudar a gente, escreve aí no comentário o que você acha da Shiba Inu, se você gosta ou se você não gosta. E a gente também tem um Instagram que chama Shiba1Dólar, desse jeito, Shiba1Dólar. Shiba é o número 1 dólar, segue lá que eu tô postando sempre várias coisas legais também sobre a Shiba Inu, beleza? E aqui o Shibarium, lançamento beta público do Shibarium Testnet. Espera-se aí que o Shibarium público beta e o Testnet seja lançado entre dia 15 e 21 de agosto, galera. Essa semana, galera, se a gente vier aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, é o calendário, né? Mas dia 21 é a próxima semana, é domingo que vem, ou seja, essa próxima semana aí vai ser a data de lançamento do Shibarium Testnet aí, o esperado, né? De acordo com seus detentores. E o líder de produto aí de unificação, Mazar Sadri, compartilhou recentemente uma atualização sobre a última lançamento da postagem do blog do Shibarium. O Shibarium público Testnet está planejando uma implantação no terceiro trimestre para coincidir com a atualização do Found Testnet. E a Unification aí postou outro artigo logo após a postagem no blog de Sadri, intitulado Futuro do Found, que apresentou o roteiro para a atualização do Found Testnet. E nesse artigo foi revelado que o período de votação para o Found Test terminará na semana de 8 de agosto. O que foi, já passou, né, galera? Então já aconteceu isso aqui e já terminou essa votação aqui do Found Testnet. E o Found Testnet e o Shibarium Testnet coincidem entre si, para quem está se perguntando o que é essas duas coisas, né? Portanto, uma vez que o Found Testnet é executado durante a semana 15 a 21 de agosto, Os detentores acreditam que poderemos ver o lançamento do beta público do Shibarium logo após a execução do Found Testnet na mesma semana. Ou seja, não está garantido que vai ser o Shibarium que vai ser lançado essa semana, vai ser o Found Testnet, Porém, os dois estão interligados e logo após a execução do Found Testnet vai ser a execução do Shibarium Testnet aí para a gente cada vez melhor. Isso é muito bom para a gente da comunidade Shiba Inu, galera. Muito bom mesmo. E a descoberta dessa conexão aí foi compartilhada online por vários titulares aí da Shibarium, inclusive o membro da comunidade TheBuzz. Aqui ele está esperando a expectativa, esperando o Shibarium público Testnet, around 15 de agosto, ou seja, 15 de agosto, segundinha. Segundinha, galera. E meu aniversário é dia 14 de agosto. Será que vai ser um presente de Deus aí? Vamos ver, né? Embora isso seja apenas uma especulação, dá aos detentores do Shibarium uma ideia mais clara do lançamento do beta público do Shibarium, né? E o mais recente que esperávamos aí que o beta seja lançado é no final de terceiro trimestre, em setembro. Ou seja, no finalzinho de setembro que a gente estava esperando aí que o beta da Shibarium seja lançado. Então o hype para o Shibarium aí vai só aumentar cada vez mais. E o preço do Boni, já todo mundo sabe aí, o Boni é uma das moedas do ecossistema da Shibarium. Que vai ser usada dentro do Shibarium, o preço aí já ultrapassou um dólar, galera. Isso mesmo, ultrapassou um dólar. Porque os detentores aguardam o lançamento para a rede da L2 aí, da camada 2 do Ethereum. E o Boni será recompensa para os Shibariums Validators. A galera que validar as transações que ocorrem pelo Shibarium dentro da rede da Ethereum. E o Shibaswatt está recebendo o Token Treat. O Shibaswatt é outro projeto também. Por isso que a Shiburina está muito bruta. Ela vem com projetos casca grossíssimos, galera. Isso mesmo, projetos muito bons. Se a gente vier aqui no Trade and View, atualização do preço da Shiburina. Você consegue ver gratuitamente sendo inscrito do canal. A gente consegue ver que ela não está querendo ir para baixo. Já está tentando romper o nosso triângulo estudado aqui. Está quase conseguindo, beleza? Conseguindo romper aqui, a gente vai dar um boom. E eu acho que ele está esperando exatamente o Shibarium ser lançado. Ou seja, essa semana que agora vai ser decisiva aí para a explosão da Shiburina, beleza? E as próximas semanas também, no final de setembro, a gente vai poder ter uma clareza sobre o Shiburina. E isso vai explodir o preço do Shiburina, voltando aos patamares aqui de cima do 30, beleza? E quando chegar no 20, a gente já muda a tendência de baixa secundária para uma tendência de alta. Porque a gente está vindo aí, vai formar aqui topos e fundos ascendentes. Quanto maiores os topos e fundos estão mais altos, significa que a gente está em uma tendência de baixa. Se eles estiverem mais baixos, significa que a gente está em uma tendência de alta. Vou dar um exemplo aqui. Esse fundo aqui, esse topo aqui, ele está menor do que esse topo aqui. Está vendo? Isso é uma tendência de baixa. Se fosse ao contrário, por exemplo, vou pegar aqui de trás. Esse topo aqui, esse topinho aqui, ele está mais baixo que esse topo aqui. E isso significa que a gente está em uma tendência de alta, beleza? Espero que você tenha entendido aí. Qualquer dúvida, deixe no comentário, beleza? Se inscreve no canal se você está aqui até agora e não está inscrito. Se inscreve lá no Instagram também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tem um link aí da nossa comunidade VIP na descrição também, para quem quiser. Tamo junto.